E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will React Não é o Will React O Will React é o meu segundo canal onde que eu faço os raps de animes e outros reacts em geral Se você não é inscrito lá, cola lá porque é bem bacana também Eu estou aqui no Will Verso pra mais um vídeo de macho É o episódio... 5 Então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assine o sininho E bora lá conferir como que tá esse episódio Bora lá de play Há três dormitórios na escola Magia Weston Tonserina, Lufalofutuzana Olha lá, mano, muito Harry Potter, velho Muito Harry Potter Casa? Ah, mano, casa Adler Casa Orca Casa Lange Ih, esse é a Sacerina Mano, é tipo aquilo, né? Posso copiar só pro trabalho? Pode, só não faz igual Enfim Esse anime é basicamente uma paródia, né, mano? Basicamente uma paródia, só falta... tem que ter os bagulhos dos pontos também Bora lá Aqui é o MASH e o Finn que sozogam a Adler Hum... No meio do 302 Hum... Se você conseguir 5 mil reais, você vai ter 5 mil reais? 5-2, né? Ah, eu acho que... 28. 5-2 é 3. Meu Deus! Meu Deus! O que ele tem de músculo, ele não tem de neurônios. Isso é... Não que eu tenha, né? Eu também não tenho músculo, mas... Ah... Ele está entediado. Vai comer profilero. É... 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 O que está acontecendo, mano? Ah, é o cara que ele enfrentou, né? Ah... É... 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 Mano, é muito gaucho, mano. Muito gaucho. Tá, né? As mandrágoras que gritam também. Mano, dava pra HBO mandar um processo, né? Dormiu. O que ele vai fazer pra calar a boca? Vai dar um socão? O que ele vai fazer pra calar a boca? Fim, que não tem o seu corpo, mas o seu corpo é muito baixo. E? O seu corpo? Calma. Nossa Senhora Visualizando um cafuné Meu Deus, velho, tá maior Vai botar pra dormir e vai fiquetar Certamente Meu Deus, um tapa, mano Esse anime é muito comédia, né, mano Até tem... Pô, quatro episódios e meio E até agora eu não vi seriedade nenhuma Em nenhum momento Aqui é o Tchou Go Tchou Go 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 é o Tchou Go Moragem O bichinho tava gritando agora mesmo Dormiu e ele foi E fez sopa com o bicho Você jura? Como que viram? Ah, né Como que... Ah Agora ficou com cobertura de morango? Esse cara só come isso Ah, você vai perder a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vez E muitas outra vez E muitas outras vezes Mas, se não o casal nota, você é o homem e o homem peça до acuerdo com cotak É que você não esqueça de fazer isso. Eu não errei para o que ele não quer dizer. Uh-oh. Ele não confia. Vou até mais. É um pouco. Bem? Você tem que entrar em todo caso de atraso? Não vamos fazer isso aí? Agora... É um cara a um cara. Então? Como que aconteceu aí? O que é isso? O que é isso? Ué! Já apareceu esse personagem? Ou ele me lembra alguém de outro anime? Ele... Ele me lembra aquele cara do Bleach, né? Que tem a espada Binimaru? Esqueci o nome dele. Oi, 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 oi! O que é isso? E se ela se for mais tempo, o que é isso? Não você ganhar um amigo? Esse zaw papel! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que ele tem um boneco na mão? É uma força de sangue e desigualdade. É verdade. Não é verdade. Nós somos Rean. Eles vão roubar a moeda. O que? Eu sou o Mandragora! Moedas de destaque de uma escola. Por que, mano? Ele... Fuziando o prolifilero dele, né? Ele... Mano, os personagens desse anime... Tudo chato, velho. Até agora eu não vi um Pika mesmo falar... Caraca, esse aqui carrega nas costas. Mas... O que é que está acontecendo, velho? Obrigado. O que é que está acontecendo, velho? O que é que está acontecendo? Por que não está acontecendo? Deve ser porque você é um retardado? Um idiota? Um... Um cara estranho? Que só grita? Talvez? Que sim, pois eu vou lhe dar. Porque eu não estou errada. Meu Deus, mano. Adle... Não aparece um tanto de clone ali no meio, mano? O que é esse? Oxi! Ele não fez nada! Mas só porque ele fez o bagulho, não quer dizer que ele tá se achando. Oi, Sokou! O que você está fazendo? Você está fazendo isso! Com licença, professor! Eu só estou fazendo um pouco. Ah, ele tem duas também, ó. Um do lado do outro. Ah, sim, é o que você está fazendo! Ah, você está fazendo um pouco de louco, irmão! Tenho dó de você, irmão! Oi, Masha! Onde, Cabelo Azul, você não entendeu qual é o patamar do Marshall ainda, né? Bem, Certo... Eu só achei que você mudure o chupre no chupre. Mas você... Então, você poderia aasha sozinha de uma pessoa... E... Eu tenho a進 e a nossa saúde em cinco anos... Eu não sei, mas... Você, lógico, é isso... Bille... Mas você não chega lá... Ele não tem um negócio... Mas você pode chegar aqui no chupre. Se eu tenho mais um passo em uma camada do Brasil mesmo. Você não tem um cara do meu pastor. Fica quieto E agora eu vou perder os caras que você não vai perder de 10000 calorias à toa É o fim do mundo, porra, o mundo vai acabar, hein? Eu não tenho futebol, não há um trabalho, eu estou aqui Não, 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 não vá parar para eu perder Desculpe! Por causa de você, eu vou... Eu não vou perder O que? Que que... Me助que! Explode e explodiu oi 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 e é um gado Gado detectado com sucesso Meu Deus, cara O cara vai ter um ataque cardíaco ali Vai dar um derrame O cara vai ter um ataque cardíaco ali O cara vai ter um ataque cardíaco ali Olha a dessa menina aí também Ela fala estranho e depois fala as outras coisas Ela tá jogando contigo, irmão Ela tá jogando contigo, irmão E ele caiu na lábia Mano, você é muito estranho, cara Olha lá, sabia? Com a minha magia, basta alguém cair no meu charme Que logo se apaixona Sabia que ela tava jogando, velho Jogando verde, fazendo um joguinho Cabeça de cogumelo Mas ele não fez nada O macho não vai cair, não Eu não fiz nada Vai ficar... aí, como ele não caiu na dela Ela vai gostar de verdade dele, quer ver? Ele só quer ser Não tem muita coisa E eu acho que é Mas o que é o cara... O cara que é o cara? Você nunca pode falar Doja O cara que é o cara? Ah! Beleza. Beleza, você vai sim, viu? Aham. Vai sobrar pro macho. Aí, chegou. Ele poupou o trabalho de ir atrás dele. Ele mesmo foi. Quem vai fazer o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer? Ah! Você! Eu vou te derrubar! Você é o que vai fazer o que vai fazer! Você é o que vai fazer o que vai fazer! Eu não sei se você vai fazer o que vai fazer! Eu não sei se você vai fazer o que vai fazer! Eu não sei se você vai fazer o que vai fazer! Explosão! Mano, você tá achando que é a Megumi? Explosão! 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 Previsível, amiguinho. Previsível, amiguinho, 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 amiguinho. Previsível, amiguinho, amiguinho. Previsível, amiguinho, amiguinho. Mas enfim, o que vocês estão achando? O que você achou desse episódio 5? Não esqueça de deixar seu comentário aqui e assinar o sininho. E é claro, deixar o seu likezão também pra estar fortalecendo o trabalho aqui. Tamo junto e até a próxima. Falou!